Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar pra ela! Chiquitita, a gente é irmã O que é isso, gente? Agora que ela não sai dessa cama nunca mais. Não está se lembrando. Chiquitita, Deus, não vai no céu. Mas não pega tão pesado. Entendeu? Deixe o casal, casal. O enxoval já está comprado. Agora você vai? Vou, vou. Quer ver que ela vai levantar? Vai. Queridinha, pode sofrer. Que horror. É, fica com a fome. Manda ver, infarto, faz rolo. Olha lá no chão, meu bem, mas levanta pra cortar o dolo. Tiquitita, a gente tá aqui, com a nossa ombreira amiga. Mas, meu amor, cadê? Quem jamais fugiu de briga? Onde foi? Onde foi parar a maior? Onde foi parar a maior? Onde foi parar a maior? Sempre forte, sempre for dona. É, se eu não sei quem é, mas não é a nossa dona. Tiquitita, a gente já viu. Uma vez e duas e mil, esse filme que chato, amor. Faça o seu final feliz, seja boa, triste. Cala a boca e tome o salvo. Cala a boca e tome o salvo. É o pai dela.